Sobre Beata Ludovica Albertoni, Ludovica ficou órfã de pai com apenas dois anos de idade. Sua mãe casou-se novamente, mas ela foi criada pela avó e algumas tias que lhe deram uma educação cultural e católica. Aos 20 anos, Ludovica teve que se casar contra sua vontade com o nobre do bairro romano Trastevere Tiago de Cedera, de carácter rude e instável. Não obstante, a jovem foi uma esposa fiel e lhe deu três filhas. Beata Ludovica, rogai por nós.